Você sabe que a tendência agora, mais do que nunca, é as pessoas trabalharem mais ou menos no centro, mas morarem um pouco afastadas para se afastar de poluição, de barulho, daquela confusão, né? Na hora que você chega em casa, você está num lugar um pouco mais chegado, né, Vanele? E é o que acontece em qualquer lugar do mundo, nas grandes cidades, e é o que está começando a acontecer aqui em São Paulo. Eu estou te falando isso para te dizer o quê? Que a gente está no Lelogia, você já ouviu falar, a gente já anuncia há algum tempo no Lelogia, é um empreendimento sensacional aqui em Campo Limpo. É um edifício lindo de morrer, um apartamento gracinha, são dois dormitórios, é gostoso, é bem arquitetado, são 3.500 metros de área de lazer, tem piscina, quadra poliesportiva, playground, você tem um clube embaixo. Bom, qual a grande vantagem dele? A grande vantagem é que ele fica num lugar que é maravilhoso, é sossegado, é alto. Aí você torna e fala para mim assim, ai, mas Campo Limpo, gente, esse é o melhor lugar de Campo Limpo que tem, que é um lugar que daqui 2, 3 anos vai ter metrô. É um lugar que fica a 6 quilômetros, a Marginal, você está aqui, não é, no Lelogia? Exato, na Marginal Pinheiros, do final da Giovanni Gronk, do centro empresarial, e uma infraestrutura de bairro, como você viu, maravilhosa, com cada dia, supermercado, escolas, enfim, tudo que um bairro pode, um bom bairro pode ter metrô. Só que o preço deste apartamento é preço de Campo Limpo, não é preço de outros bairros, que na nossa cabeça ficam mais nobres, né? Olha, para você ter ideia, como é que é? De entrada? Não, o preço total, R$ 19,550, tá? Total? Total. De entrada, R$ 985 mil cruzeiros, reais, o saldo dessa entrada financiado diretamente pela construtora em 72 meses, e mais um financiamento em 15 anos pelo Baneto. Gente, é indiscutível, a hora que você vier para cá, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai comprar, porque um apartamento você não vai achar com preço e num bairro você tem que desbravar Campo Limpo, você vai descobrir a rua arborizada, casas bonitas. Gente, eu vou dar o telefone da nossa casa, porque eu estou certeza que você vem amanhã. Exato. Aqui, o Abernardo Tavares, 256, altura R$ 2.850, da estrada de Campo Limpo, e o telefone da nossa casa é 581-7709. Gente, venha conhecer. Pensando que eu estou te falando, aquele dinheiro de aluguel, você vai apoupar. Lê logia.